Emily acorda com o cabelo todo picotado. Lógico, amigo foi salvá-la. Ficou linda. Ficou linda. Ficou linda. Ficou linda. Ficou linda. Olha pra mim Olha pra mim, Rosinho Olha pra mim Oi, amigo, você veio me salvar Amigo, vai ficar bom Agora Vai melhorar Gostou, amigo, da minha sobremesa? Ah, eu amei, perfeita Gente, parece que no outro dia Fica mais gostoso também, já comi aqui Fica mais gostoso no outro dia, parece Fica mais durinho, né, por causa das... Deve ficar gelando Deve estar me odiando, né Porque em pleno domingo eu tô te chamando aqui Pra consertar minhas cagadas, né É, domingo é de duas horas da madrugada Ah, gente, eu chamei ele ontem Duas horas da madrugada, é verdade Estamos matizando o cabelo, gente Não é tinta, eu vou mostrar pra vocês qual é o produto Sempre deixa meu cabelo pretinho, inclusive Foi a Miki que trouxe pra mim É muito bom Onde é franja e cabelo é cabelo Tá, mas eu tenho uma franja e tenho um cabelo... Vai dar certo, amigo, aí mesmo? Vai, vai melhorar, né? Ah, tá certo Piorar, não dá Oi? Corta aqui agora, pra ficar melhor Cortando tudo Não, olha como tá igual, corta Não tô vendo É a mesma coisa mesmo, né? Ai, amigo É a mesma coisa, minha gente Ó, já tá aqui a gente Gente, viga logo Isso aqui não é tinta não Isso aqui é uma hidratação Nem gosto de jogo, viu? Do nada, minha gente O que é? Eu ganhei Só tem profissional nesse meu grupo Você ganhou o que, minha gente? Do nada O que foi que você ganhou? Meu Deus! Menino, agora é... Menino, ele tá concentrado, viu? Tá lembrando o quê? Da sua época? Gostou a minha época, hein? Coisa boa, hein? Fazia o quê, papá? Era a época que existia O romantismo Olha, menino Imagina Era muita loucura, né? Muito loucura Década de 80 Eita, sei não Mas já tava já com a... Já tava já com a... Marisa? Sim? Não Olha É a época que eu era... Ou, me diga que tava Pra não causar problema aqui Pelo amor de Deus Diga que tava com ela O romantismo já tava com ela Marisa tinha dois anos Já, só nessa época Valei, meu pai Não me bota de problema, não Tinha dois anos? Oh, não sei de nada, viu? Ele tá falando aqui Eu não sei de nada Mas só que ele tinha um braço Só que ele não era mais magro Ele não era mais magro E tinha uns colega meu Que eles eram magrezão Eles nem passavam até a mão Na pula deles Quem olhava assim Eu bota assim Não 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 É É É É Gente, é da Conta da Quero chorar De nada A É 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tentar também. Agora vai. Olha, eles já não tem uma animada mais. Eita, que gracinha. Gente, que presente bem feito. Veio tão lindo, olha. Com cartinha e tudo. E um laço azul bem bonito. Ó, vou abrir, porque eu tô curiosa. Ai, que lindo, gente. Eu tô muito chocada. Bota em pé, amigo. Gente, que coisa mais linda. Meu Deus. Eu tô muito chocada. Nossa, gente, muito perfeito. Real. Eu amei muito. Nossa, que coisa mais linda. Obrigada, pessoal, que mandou. Ai, gente, tô apaixonada real. Não paro de olhar no cão de ver. Ursinho com a coroinha. Até isso, gente. Que tem tudo a ver com o quarto dele, né? Branco, azul. Meu Deus, que coisa mais linda. E olha os detalhes aqui em volta. Nossa. Volte aqui pra eu ver se tá boa a temperatura. Ah, pronto. Eu tô o homem do balde. Oxi. Tem que pegar um... Mas tá bom. Tem que pegar uma coisa. Pegar o que mais? Ai, menino, tá doido. Você quer queima meu pé? Oxi, eu botei pouco. Menino, você tem que botar mais água gelada pra ficar boa. Ui. Agora eu comprei um iluminador muito babado. Que eu tô amando. Eu sempre passo ele. Ele é muito bom, esse iluminador. Não terminei a make ainda. Eu só tô mostrando pra vocês, ó. E aí, gente? Cês amaram? Eu gostei demais, ó. Era isso que eu queria fazer quando eu fui fazer minha franja. Sério, o Ale me salvou, assim, tipo, muito. Muito mesmo. Gostei. Eu achei que deu um ar diferente, porque eu tava enjoada já do meu cabelo reto. Ó. Ainda bem que teve conserto, né, gente? Aí eu até tirei um pouco do meu cabelo também. Deixei ele um pouco abaixo do peito. Mas eu gostei bastante. Ó, vou deixar aqui pra vocês, gente, o arroba do Ale, meu amigo. Sério, sigam ele, assim, tipo, com força. Porque ele me salvou muito, gente. Ele me ajudou demais. Olha isso, como ficou lindo. Então, vou deixar aqui o arroba pra vocês. Descer, sigam ele com força. Porque ele merece muito. Ai, gente. Bateu um cansacinho. Cansadinha. Agora sim, gente. Eu, pra mim, te dar maquiagem é um alívio. Eu não tenho paciência mais de ficar maquiado hoje em dia, sabia? E você, filha? Você tem paciência? Menino, ficou perfeita, viu? Meu amor. Menino, capricharam meu, meu amorzinho. Ah, você é linda todo jeito. Você sabe disso, meu amorzinho. Você sabe que você é linda todo jeito. Você sabe disso. Você sabe disso, bebê. O que tá comendo o queijo? O queijo é de pão. Tá doida, Sofia? Igual sua mãe ontem, cortando o cabelo. Quer gastar energia, é? Gente, o que rolou aqui? Eita. Olha isso aqui. Vocês tão vendo? Dá pra ver na câmera. Meu Deus, o que rolou aqui? Bom dia, gente. Meu vício diário. Que é o café, né, gente? Que eu preciso do café pra começar o dia. No meu caso, é isso aqui, ó. Da Nune e Sucrilhos. Aí eu fico feliz. Gente, graças a Deus eu tô conseguindo dormir bem. Tudo certo. Só as vezes que eu tô sentindo, tipo agora, umas cólicasinhas, como se eu tivesse menstruado, sabe? Mesma sensação de cólica que eu te menstruasse. Gente, de Deus, eu sei que vocês... Ui, azia do nada. Vocês estão ansiosas, ansiosos pra que eu pare logo. Eu sei disso. Tanto é que tem um monte de gente aqui. Ah, não dou 20 dias pra você parir. Ah, quer dizer o quê. Acho que o Miguelzinho quer conhecer o mundo. Mas, querendo ou não, ainda vai ser por maturo, né, gente? Pelo amor de Deus, quanto mais eu vou ficar no forninho, melhor. Então vamos ter calma. Estou procurando ficar plena, calma, não me estressar. Bem good vibes. Roupinhas lavadinhas. Tudo lavadinho. Agora só falta passar. E eu não aguento com isso aqui, gente. Eu sou a prova que a mamãe e o papai não ficam só no Instagram. Eu sou a prova que a mamãe e o papai não ficam só no Instagram. Se eu me filmar, deixa eu me arrumar. Gente, eu nunca vi um doutor tão vaidoso na minha vida, sabia? A mamãe só vai, ele podia me ligar, sei, babau Guimarães. Eu nunca vi um doutor tão vaidoso na minha vida, né? Eu acho que eu vou fazer pediatria pra cuidar de Miguel. Gente, toda vez que ele vai atender, ele compra um look novo, não acredita? É, uma roupa diferente. Aí, gente, a Carol também vem aqui toda bonita. Eu tô me sentindo muito chique, sabia, né, mãe? Eles vieram me atender em casa. Em casa. Todo dia eu vi, ó, ele vai atender aqui, ele vem pra cá, bota uma roupa. Não, ele faz todo o stylist antes da data marcada. Gente do céu, que alívio. Vocês não tão entendendo. Meu Deus, irmão, a Carol é muito boa. Por isso que quando a neném tá lá, toda semana. Eu falava, meu Deus, é muito esquisito. Todo dia ele fala de Carol, Carol, Carol. Toda semana lá. Toda semana na Carol. Falei, aí tem, bicho. Toda semana ele falando de Carol. Ah, eu vou lá na Carol. Onde você vai? Eu tô na Carol. Vixe. Mas agora eu entendi. Nossa, gente. E eu tô um pouquinho inchadinha, né, Carol? Tá, tá. Aqui principalmente nas costas chega e a gente sente. Eu tô um pouquinho inchadinha, gente. E ali dói bastante. Chega queima aquela parte ali que ela tá fazendo massagem pra aliviar. Não, perda que a gente ia dar alívio, né? É. Tá vendo, galera. A vida de princesa, né, neném? Eu tô só observando. Só se batuma surma, a gente tem que vir, cara. Você não vai pra Carol todo dia? A Carol vem até mim. Tá vendo? Ai, eu tô aqui tomando soro. Que soro é esse, doutor? É pra mim e pra Miguel. Esse soro é pra você e pra Miguel. Que é a reposição de vitaminas e minerais. Tem vitamina C, terribose. Eu amo que ele faz todo um diálogo. Tem vitamina C, terribose, magnésio, vitamina B12. O doutor... Ele é muito leonido. Meu filho vai ter leonido, meu pai. Olha que... A cara tá fazendo massagem no meu pé. Aí ela falou, tipo, que vai ficar surreal. Porque um tá inchadinho. Já dá pra perceber, ó. Já dá pra... Ó, esse aqui ela desinchou. Não foi pra cá. E esse aqui tá inchadinho ainda. Ai, sei quem é esse. É. Olha que surreal. Surreal. O negócio do doutor Aldo, por causa disso. Ele vem pra cá, ele... Ele cuida de todo mundo. Não é só de uma pessoa, não, né? A família é toda. Faça o seu discurso. A família é toda, merda. Eita, doutor, engraçado, velho. Só assim, né? Pra ela tomar o soro. Só assim, minha gente. Porque pra ela... Pra ela sair daqui. Pra tomar o soro. Tava difícil. O doutor veio, minha gente. E aí, doutor? Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo certinho? Tem que cuidar da família. Ah, dá. Ela fez a aplicação de vitaminas do pai, da mãe, do maridão. Que eu passou... Esse soro, esse soro aqui, é o que que ela tá comando? É uma reposição de vitaminas e minerais, tanto pra ela como pra Miguel. Tem vitamina C, vitamina B12, ácido fólico, várias vitaminas e minerais. Minha gente, até Carol veio aqui, minha gente. Rapaz, você tá chique demais, viu? Hoje veio todo mundo. Minha enfermeira, doutor, a cara. Hoje veio todo mundo. Tudo certo, né, minha filhinha? Amiga, sobrou pra mim agora, foi? Vai aplicar o que, hein? Vitamina C, vitamina C. Misericó, vai ser não, na bunda, é? É. Dá, lembre, meu. Tá com calma, viu, amiga, aí? Misericó. É leão com acidente o que, você? Tá com calma, viu, amiga? Leão com leão. Acidente a uio. Tá certo mesmo, amiga, aí? Por isso, vocês extremamente não rindo. Extremamente não rindo. E até nos meus stories, eu tô postando uns vídeos, alguma coisa. O Chegão vem aqui, exclui novamente e fala que o meu... Que pode, eu posso perder a conta. Eu digo, misericó, o que tá acontecendo? Que eu não tô falando, eu não faço nada aqui, mas qual é a história aqui que eu posto que realmente não pode? Porque eu mesmo, sinceramente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o Instagram. Vamos de recebidinhos. Eita, gente, não abre o olho. Olha, eu achei muito criativa. É da Dylos. Ó meu barrigão lá no espelho. É da Dylos, são rímels. E eu achei muito criativa essa embalagem de um olho, sabe? Eu amei. Esse pijaminha aqui, eu amei. E vieram várias coisinhas desse lugar aqui. Olha que gostoso isso aqui. Muito gostosinho, porque é super confortável, né? Pra ficar, tipo, dentro de casa também, pra ficar na maternidade quando for ganhar neném. E agora esse pijaminha aqui de botão, gente, é ótimo. E o tecido dele é muito confortável. Ainda mais pra mim, que tô gestante. Eu gostei. Se quiserem mandar mais desse estilo aqui de pijaminha, olha, eu vou gostar bastante, viu? De top que vieram também. É laranja, branco. Olha esse aqui, que lindo. Bem bonito esse. Faz tanto tempo que eu não zoomborei, gente, falar sério. Que saudade. Olha, tanta de top que vieram. Tem bastante mesmo, viu? Menino. Olha isso, verde. Rosa. Ai, adorei. Menino, e também temos um recebidinho da ADR. Olha, Emily está chegando à estação mais fria do ano. E é especialmente importante a gente se sentir aquecido agora. Em tempos de afastamento, nós precisamos nos reinventar para dar aquele abraço. Olha, essa é a forma que encontramos de estar pertinho a todo instante. Aquecendo você e a nossa amizade. Olha que legal, gente. Aqui, PDR. Eu vou abrir aqui pra ver, pra mostrar pra vocês. Que eu não consigo com uma mão só. Ó, super estiloso. Achei bem style. ADR escrito em rosa. Lindo, lindo. Chique demais. Gostei, viu? E é bem quentinho mesmo. Gente, eu roubei a cozinheira do Carlinhos por um dia. Agora, menina, eu tô impressionada. Ela sem jaleco. Olha como é bonita. O que é bonito, tem que ser elogiado. Spoiler do que a gente vai fazer agora. Spoiler? Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu só vou falar. Ah, você vai falar? Então tá. É coisinha da maternidade. Quando o Miguelzinho for nascer, viu, gente? Gente, o povo que ele escolheu um bando só sem classe, é Masterchef que fala. Mas é, tem que respeitar, né? A Tati é maravilhosa. Falei errado. Ela é uma Masterchef. O bichinho é top. Ela tá me ajudando, gente, com as coisinhas da maternidade. Gente, eu esqueci da palavra Masterchef. É que eu falei na hora, né? Na hora ali, gente, cozinheira e tal. Tudo bem, ela é uma Masterchef. Ela é topzera. Já participou do negócio e tudo, né? Lá do concurso. Ela usa jaleco. Quem usa jaleco é médico. Cozinheira não, é Masterchef. Ela usa o quê? Como é o nome daquilo? Ela usa jaleco. Nossa, tá muito bem formada. Eu tô simplesmente agulhada porque eu não consigo ler o direct de vocês. Parece que eu tô falando com as paredes, assim. Não tô conseguindo ler o direct de vocês. Eu não sei que bug é esse. Tipo, não é a internet que tudo tá funcionando. Menos o direct. Oi, pô. Eita, gostosa, velho de gai. Deu até vontade, mas tô de pijama. O Miguel quer se refrescar, vamos lá, amor. Ele quer o chus, meu irmão. Gostoso. Tá escolhendo qual você vai querer? Porque eu não quero comer mais do que um, entendeu? Como é que eu tenho que comer dois? Hã? Uh-huh. Música Mais embaixo tá, mais um pouquinho É sério, mais um pouquinho Mais em cima, isso Mais em cima Mais um pouquinho, pronto Fica monstro Pronto, mas agora Isso, agora no meio Pronto, tudo certo Fica monstro Partiu, menino Levava dar banho nas criancinhas Olha, era só o que faltava agora Tomar banho, né? Tão precisando Tão ouvindo? Tão ouvindo vocês? Pizaricórdia Ai, só que aí assim Os bonitão na janela Olha Tô dizendo, minha gente Só que aí assim os de hoje Era só o que faltava mesmo Tudo bem com vocês aí na janela? Tão bem agora? Agora pronto Ah, menino Agora sim Tão tudo Eita Caprichou O cheiro já veio aqui Agora sim Tudo certo Minha filhinha Que história O pessoal daqui me perturbando Gente, eu não sei Diz isso não, viu? Que história Abrochar, não sei de que Não Eu não falei Que você tava abrochando Não falei Que o Cali O que que eu faço O pessoal tá Não, neném Nunca abrochou comigo Não, bebê Era só o que faltava Mas o que? É porque, gente Eu tô muito foguenta Nesse final de gestação É esse foguenta Que quando eu quero Não quer Quando eu quero Não quer É muito complicado, né? Ai, quando eu quero Ele não quer, gente É normal É porque ela sente Tanta dor Ele sabe, gente É o tempo Direito Eu tô com dor Tô com dor Diga Eu não vou fazer nada Senão vai ficar pior É porque daí Quando eu quero Ele fala Que daí Vai ficar pior É, aí o pessoal Me perturba Eu sei que é normal De acontecer De um homem Já brochar Mas eu nunca abrochei não Com ela não, viu? Misericória Não, gente Ele não Não, minha filha Era só o que faltava Ele só realmente Ele acha que vai machucar Mas fala pra ele Que isso não vai acontecer Que não machuca Não, não vai não Eu sei que não vai Ele acha que ele vai dar uma pontona É porque quando a gente Terminou naquele dia Você ficou reclamando de dor Ele ficou traumatizado Ficou O que foi que você fez comigo Que eu tô com dor Eu não fiz nada Pois é Que coisa Isso já falando aí Não, viu? Misericórdia É assim Foi uma coisa muito louca Muito aleatória Mas foi uma coisa Que foi muito eu E que sou eu até hoje O Pedro tava precisando De meninos Pra gravar pro canal dele Resende E aí na época Eu era miste Londrina O câmera dele Era Alguma coisa também Do evento Do disco E me indicou Foi por uma indicação Assim E era aquela loucura, né? E aí eu comecei A gravar pro canal dele As pessoas gostaram Muito de mim Tipo, o meu Instagram Assim, explodiu E no começo Eu tinha muita vergonha De gravar stories E eu, gente Eu lembro que minha mãe Ficava muito brava Que eu tinha que Às vezes divulgar Os patrocinadores Dos meus concursos E eu não conseguia Fazer o look do dia Eu não conseguia Gravar no espelho Porque eu tinha Muita vergonha Então tudo isso Foi um processo Eu comecei com o tempo De fato mesmo A me soltar A gravar stories E foi o que rolou Eu me identifico Muito com a Rica Alô, Rica A Rica de Marré Que inclusive Ela é de Maceió Igual eu, né? E antes mesmo De eu conhecer ela Eu acompanhava muito ela Porque eu acho Que ela é uma Das influenciadoras Que mostra a realidade, né? Porque eu acho Que ser influenciadora Não é você só Ai, compartilhar As coisas boas Acho que influenciadora Também tem que Compartilhar assim Os perrengues A realidade Das coisas que acontecem E ela é uma influenciadora Que eu me identifico muito Por essa situação Eu comecei a gravar Com o Resente em 2016 Meu Deus A gente tá em A gente tá em 2021 Comecei a gravar Com o Resente em 2016 E... Gente, faz tempo, né? No chão A gente tá em 2021 E aí... É, super deu certo Porque é canal de loucura, né? Fazer loucura Pro lado do tobogano Não sei o que E eu sempre fui muito moleca Então... Vou pagar uns boletos, né? Ué, gente? Eu tinha conta Até não querer mais Estourei o cartão do meu pai Deixa eu contar essa história Eu fui morar em São Paulo E aí eu ouvia todas as meninas Se vestindo bem Com bolsa bonita e tal E... As minhas bolsas Eram tudo falsificadas Eu falei Pai, me empresta seu cartão Só pra eu comprar uma roupa Pra um trabalho Que eu preciso Estourei o limite Do cartão dele Porque eu comprei tudo E eu prometi pra ele Que eu ia pagar Ah, lembrei qual foi Minha primeira publi paga Eu só Prometi pro meu pai Que eu ia Pagar Que eu ia pagar ele Porque Eu ia fazer uma publi, né? Que na época Era um dinheirinho bom E no final das contas Eu fiquei devendo até hoje Mas é verdade, sim Devendo entre aspas, né? Porque Querendo ou não Hoje Eu pago ele também, né? Querendo ou não Mas Não é pai Puxa vida Dá desconto Mas foi isso Eu fiquei um bom tempo Que tipo uns 3 anos assim E ele me cobrando Ele falava Ele falava Amor de Deus Eu trabalhei pra conseguir pagar A vantura do cartão pra você Tchau